Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um carro vlog rapaziada De lei né, mais um dia de carro vlog pela City Tamo voltando pra casa, vim trazer minha mãe ali na igreja E vamos começando mais um carro vlog pesado rapaziada, daquele jeito moleque O balão tá o brabo, o carrinho ficou filé depois aí que a gente mandou fazer a parte do cabeçote ali Coloquei as velas iridium e tal, nossa tá top demais Trocamos o óleo, o filtro e logo logo a gente vai colocar o filtro É um filtro esportivo no Polo cara, só que eu não sei se eu coloco aquele filtro esportivo que é redondo né Ou se eu coloco aquele EIS que é do Polo lá que ele fica já na caixa ali, não vai precisar alterar nada Só colocar ele dentro daquela caixa do próprio filtro, só que vai vir um filtro diferente né Eu não sei o que eu faço, nossa o que o cara fez no carro velho, você tá maluco Eu não sei qual que vai ser o filtro, mas a gente vai tá colocando também Pra dar uma cara nova mais no Polo Cara nova não cara, é... Deixar ele mais bravo velho, o carro tá andando demais, tá muito forte É, muitos que tem essa dúvida aí sobre... Aí aí, o Polo ficou forte mesmo realmente? Ou ele tá a mesma coisa? Não rapaziada, ficou bem mais forte aí E o consumo, como que tá? O consumo com as velas Iridium e o... E depois que fez o cabeçote, que você mexeu lá, fez pra arrancada Acho que muitos tem essa dúvida aí Rapaziada, eu falo pra vocês que o consumo melhorou bastante Sim, estamos aí com o consumo bem top do carro E eu tô andando mais com ele no etanol Eu não coloquei a gasolina ainda pra tá vendo aí essa diferença que dá É claro, tem uma diferença monstra de um combustível para o outro Mas o que que acontece? Eu ando mais no álcool com o meu Polo Agora muitos vão falar, mas por que gasolina mais no etanol com o Polo? Rapaziada, vocês sabem a diferença que tem também de combustível De um combustível para o outro, né mano? Então tem uma certa diferença aí de potência pra cada combustível Claro, o álcool ele é mais explosão Então, sei lá, então eu acho que tem essa diferença aí Tem essa diferença monstra De potência Mas agora Mas o porquê também que eu ando no etanol Por ele ser um preço mais econômico também, né velho Por ele ser um preço mais barato Econômico Claro, ele vai consumir mais combustível Porque o etanol ele queima mais rápido, né Do que a gasolina Só que cara Eu como ando na cidade mesmo Aqui venho trampar Então eu quero pegar um preço melhorzinho aí Quero fazer um consumo daorinha no meu carro Eu vou lá e coloco os 30 conto de etanol E... E eu consigo fazer meu trajeto no trampo aí de boa Sem gastar muito Agora na gasolina, cara Tudo bem, ele vai fazer bem mais na gasolina Muito mais Só que cara A gasolina tá chegando quase 5 conto, mano Tem posto que tá 5 e pouco a gasolina 1 litro, você tá maluco Aí quebra as pernas, hein velho Vou falar pra vocês Mas o etanol tá fazendo um consumo até legalzinho até Então eu... Eu ando mais no etanol E a diferença Depois que voltou da oficina o carro Ficou assim Ficou bem mais forte O carro tá andando Bem mais do que andava Tá forte pra caramba ali Olha aí Essa... Essa Range Rover australiana é da hora, hein Pra vocês O baguzinho é brabo demais Então... Ficou bom sim, cara O motorzão ficou brabo O carro tá top demais Eu tenho algumas coisas pra fazer ainda Que nem o retrovisor meu elétrico Que eu não fiz um vídeo Eu vou estar fazendo um vídeo explicando aí O que que aconteceu Como funciona o meu retrovisor Pra quem não conhece como funciona o retrovisor elétrico Vou estar fazendo um vídeo explicando aí Mais ou menos pra vocês estarem entendendo aí um pouco Sobre... Sobre isso Né? Mas... Mas é top, cara Falar pra vocês Então o motor do Polo aí vai bem Pra quem tinha essa curiosidade aí De como que... Como que tava aí o motorzão do Polo aí É... Mais um vlogzão Um carro vlog, mano Trocando aquelas ideias monstras Com vocês eu vou saber qual que vai ser o título, né Desse... Desse vídeo Já pensaram mesmo no caminho aí Vai fazer um... Título meio chamativo aí Mas... O carro tá o brabo, cara Falar pra vocês O negócio tá top demais Eu acho que vou passar ali pra calibrar o pneu, hein, rapaziada Vou dar uma calibrada no pneu ali Vou acompanhando aí Porque... Tá precisando calibrar o pneu Tá meio murchão, hein Passar ali no posto ali E, rapaziada Tem algumas curiosidades que eu... Que eu vi uns comentários aí de um pessoal aí Falando sobre o Polo, cara Nossa, achei incrível, mano Tô dois anos e pouco com o Polo aí Não sabia que tinha isso Que nem o porta... O porta-objetos debaixo do banco Algumas curiosidades aí sobre... Calibragem de pneu Que tem a marcação certa Pra você colocar... A marca... O tanto certo no pneu Cara Bem top Não sabia dessas coisas Fiquei surpreendido aí Mas... Vamos ali encher o pneu ali, cara Que tá precisando Tá bem murcho Não tá gravando esse vídeo É um bravo, mano Nossa, nem sei qual vai ser o título desse vídeo, mano Mas... Mas, né Tô trocando as ideias aí Parar o carro ali, mano Posicionar Pra gente dar aquele talento no pneu, cara Que tá... Nossa, tá precisando Fala pra vocês Esperar ali o rapaz usar, rapaziada Já volta aí, mano Colocar uns 35 aqui, rapaziada Entendeu? Vamos ver ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 35 aqui, rapaziada Tô esquecendo, mano Tá bem aqui, mano Vai Rapaziada Rapaziada, tá Ah, murcho o pneu, hein Fala pra vocês Com o pneu, mano Com uns 35 ali na frente também Giver Grave S 그래서 �i E aí Putz Em Seis Vou levar para trás ali para encher o outro ali, rapaziada. Coloca um sustento. Murchão, rapaziada. Você é louco. Você que estava no chão, hein? Você que estava no chão. Vamos embora aí, rapaziada. Vamos embora para casa, agora, mano. Daquele jeito, né? Pode parar. Rapaziada, já peço para você deixar um like, vamos se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem. Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra, mano. Tamo junto, mano. Vamos subir essa subida aqui, mano. Nós desce na outra, que a outra tem uma passagem ali, cara, para... Mano, tamanho dessa subida, rapaziada. Você está maluco? Fortalece aí, rapaziada, nos likes. Compartilha o máximo que vocês puderem. Isso aí fortalece demais a gente nessa caminhada monstra. Mano, olha o tamanho dessa subida, tio. Você está maluco. Subidona gigante, velho. Fortalece aí nessa caminhada. A gente continua trazendo os conteúdão, hein? Pesado, não pode parar, né? Nunca. Nem sei quantos minutos já deve ter dado aí, mas... Rapaziada, se liga nessa subida. Você está maluco, velho? Se o carro não estiver bom aqui, hein? Não sobe nem a pau. Subidona monstra. Dá para ver a cidade inteira também daqui. Bora para mais um dia, graças a Deus. Nossa, tem um negócio ali de... Uma vala, velho, que cai água. Onde que é o negócio? Isso é louco, filho. Um carro rebaixado aqui não passa não, hein? Fortalece no like, se inscreva e ativa o sininho. Compartilha o máximo que vocês puderem. Isso aí fortalece a gente nessa caminhada. Para continuar aí a nossa trajetória no YouTube. Logo, logo vamos bater 15 mil inscritos, se Deus quiser. Estou ralando demais para isso, cara. Vocês não têm noção, mano. Estou ralando demais, dia a dia ralando. Para conquistar os 15 mil inscritos. Eu vou chegar, se Deus quiser, logo, logo. A gente vai estar batendo essa meta monstra. Eu não sei quantos minutos já deve ter dado de vídeo, mas já deve ter dado uns 10 minutos aí. Máximo aí. Eu estou gravando os máximos 10 minutos aí. Às vezes passa 11, até o máximo 12 minutos. Para baixo, porque senão, velho, muita gente não consegue assistir até o final, mano. É muito tempo, né? Mas é isso aí, rapaziada. Fortaleza demais essa caminhada monstra aí. Que a gente continua trazendo os projetão bravo no canal. Só tenho a agradecer aí por tudo. Tudo que vocês estão fazendo aí. Pela motivação. Pelo apoio que vocês estão dando sempre. É sem palavras, mano. Obrigado mesmo de coração aí por tudo. Então tamo junto. É nóis. E fui, meu. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri